CAPÍTULO IV DO INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará as pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do Art. 5º, inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no Art. 1º desta Lei. § 1º. Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido às quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados, no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma de a. doações, e a. b. patrocínios. § 2º. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional. § 3º. As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos. § 3º. A Línea A. Artes cênicas. A Línea B. Livros de valor artístico, literário ou humanístico. A Línea C. Música eruditon instrumental. A Línea D. Exposições de artes visuais. A Línea E. Doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos. A Línea F. Produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual, é A Línea G. Preservação do patrimônio cultural material e material. A Línea H. Construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como centros culturais comunitários, em municípios com menos de 100 mil habitantes. Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC. § 1º. O proponente será notificado dos motivos da decisão que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias. § 2º. Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 60 dias. § 3º a § 5º. Vetados. § 6º. A aprovação somente terá eficácia após publicação de ato oficial contendo o título do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o valor autorizado para obtenção de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autorização. § 7º. O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário. § 8º. Para aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do valor absoluto anual de renúncia fiscal. Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo anterior serão, durante sua execução, acompanhados e avaliados pela SEC, PR ou por quem receber a delegação destas atribuições. § 1º. A SEC, PR, após o término de execução dos projetos previstos neste artigo, deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação correta dos recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos. § 2º. Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 60 dias. § 3º. O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas do Presidente da República a análise relativa à avaliação de que trata este artigo. Art. 21. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este capítulo deverão comunicar, na forma que venha a ser estipulada pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, e SEC, PR, os aportes financeiros realizados e recebidos, bem como as entidades captadoras a efetuar a comprovação de sua aplicação. Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta Lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural. Art. 23. Para os fins desta Lei, considera-se Inciso I. Vetado Inciso II. Patrocínio, a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem a transferência de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3º desta Lei. § 1º. Constitui infração a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de qualquer vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio que efetuar. § 2º. As transferências definidas neste artigo não estão sujeitas ao recolhimento do imposto sobre a renda na fonte. Art. 24. Para os fins deste Capítulo, equiparam-se a doações, nos termos do Regulamento. Inciso I. Distribuições gratuitas de ingressos para eventos de caráter artístico-cultural por pessoa jurídica a seus empregados e dependentes legais. § 2º. Despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse legítima, tombados pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes disposições. § 2º. A Línea A. Preliminar definição, pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC, das normas e critérios técnicos que deverão reger os projetos e orçamentos de que trata este inciso. A Línea B. Aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetos e respectivos orçamentos de execução das obras. A Línea C. Posterior certificação, pelo referido órgão, das despesas efetivamente realizadas e das circunstâncias de terem sido as obras executadas de acordo com os projetos aprovados. Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade cultural, bem como contribuir para propiciar meios, a população em geral, que permitam o conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos. Inciso inciso 1º. Teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres. Inciso inciso 2º. Produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres. Inciso inciso 3º. Literatura, inclusive obras de referência. Inciso inciso 4º. Música Inciso inciso 5º. Artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filateli e outras congêneres. Inciso inciso 6º. Folclore e artesanato. Inciso inciso 7º. Patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos. Inciso inciso 8º. Humanidades, é. Inciso inciso 9º. Rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não comercial. Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os segmentos do inciso 2 deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções culturais educativas de caráter não comercial, realizadas por empresas de rádio e televisão. Artigo 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na declaração do imposto sobre a renda os valores efetivamente contribuídos em favor de projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta lei, tendo como base os seguintes percentuais. Inciso inciso 1º. No caso das pessoas físicas, 80% das doações e 60% dos patrocínios. Inciso inciso 2º. No caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 40% das doações e 30% dos patrocínios. § 1º. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as doações e patrocínios como despesa operacional. § 2º. O valor máximo das deduções de que trata o caput deste artigo será fixado anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual da renda tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. § 3º. Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações e entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas. § 4º. Vetado. § 5º. O Poder Executivo estabelecerá o mecanismo de preservação do valor real das contribuições em favor de projetos culturais, relativamente a este capítulo. Artigo 27. A doação ou patrocínio não poderá ser efetuada à pessoa ou instituição vinculada ao agente. § 1º. Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador. A. A pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação, ou nos 12 meses anteriores. A. A. B. O cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao doador ou patrocinador, nos termos da linha anterior. A. C. Outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio. § 2º. Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas em funcionamento, na forma da legislação em vigor. Artigo 28. Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta lei poderá ser feita através de qualquer tipo de intermediação. § 2º. A contratação de serviços necessários à elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo. Artigo 29. Os recursos provenientes de doações ou patrocínios deverão ser depositados e movimentados, em conta bancária específica, em nome do beneficiário, e a respectiva prestação de contas deverá ser feita nos termos do regulamento da presente lei. Parágrafo único. Não serão consideradas, para fins de comprovação do incentivo, as contribuições em relação às quais não se observe esta determinação. Artigo 30. As infrações aos dispositivos deste capítulo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o doador ou patrocinador ao pagamento do valor atualizado do imposto sobre a renda devido em relação a cada exercício financeiro, além das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação que rege a espécie. § 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada à pessoa física ou jurídica propositora do projeto. § 2º. A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização. § 3º. Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, cumulativamente, o disposto nos artigos 38 e seguintes desta Lei. § 3º. Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, cumulativamente, o imposto nos artigos 38 e seguintes desta Lei. § 3º. Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, cumulativamente, o imposto nos artigos 38 e seguintes desta Lei.